Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o canal Portugal da Família Zen, igual não tem, e é por isso mesmo que eu vou responder a esse comentário. Que comentário? Vocês vão ver, fica até o final do vídeo. Eu não tenho obrigação nenhuma de responder a alguns comentários que são assim, bem fantasiosos, mas que chegam até o meu canal. Então hoje, já que hoje eu estou com disposição para aproveitar e responder, eu vou responder ao senhor Pedro Duarte. O senhor Pedro Duarte, o comentário dele está aqui para vocês verem, e leiam e acompanhem junto comigo. O senhor Pedro comentou num vídeo meu o seguinte, se você não queria que suas filhas comessem a sopa aguada e ruim da escola, por que é que elas lá almoçavam? É porque eu estava em Marte, então elas precisavam ficar na escola e almoçar, entendeu? Enquanto eu viajava para Marte, afinal de contas esse é o canal da família do Aleire, elas precisavam almoçar porque não dava para levar elas para Marte para almoçar. Gente, pelo amor de Deus, né? A escola na idade das minhas filhas, ela é em período integral, tá? A minha filha, a Vitória Maria, ela tinha ido para o quinto ano, ela já começa a ter alguns horários que ela saía a partir das três e meia, mas sim elas precisavam, por motivos óbvios, né? Almoçar na escola. A minha, então, a mais nova que ainda estava na pré-escola... Ai, Jesus. Dei uma paciência. Essa daqui vai entrar na série... Senhor Pedro, desculpa, com todo respeito, o senhor já deve ser um senhor, mas vai entrar na série de Pergunta Idiota, Tolerância Zero. Ai, ele segue. Isto é algo que não abona nada bem a seu favor. Ou seja, culturalmente, realmente, para os portugueses entendam, brasileiros entendam uma coisa, para os portugueses não abona nada a favor um pai e uma mãe dizer que o filho não é obrigado a comer sopa. Porque, para eles, culturalmente, isso é repetido e macetado na cabeça deles há tanto, 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 tantos anos, tanto, tanto tempo, que não conseguem nem raciocinar que uma sopa aguada, que só tem batata, que só tem folha de repolho, seja nutritivo. Não tem nada de nutritivo. E qualquer nutricionista pode atestar isso que eu estou dizendo, mas na cabeça do português, essa bodega é saudável para as crianças. Mas vamos, segue. Vamos seguir lendo aqui. Por que é que você retirou suas filhas da escola durante quatro meses para ir passar férias no Brasil? Porque eu sou uma mãe muito irresponsável e eu retirei as minhas filhas da escola porque eu quero que elas sejam burras. Óbvio que não, né? Óbvio que não. Eu não sei de onde as pessoas supõem. Nunca teve um vídeo meu aqui no canal falando que eu fiquei fora de Portugal e que eu tirei as minhas filhas da escola. Muito pelo contrário. Todos os vídeos, se você baixar aqui e acompanhar, eles contam cronologicamente a saga da nossa família. E o problema é que cai muita gente de paraquedas que nunca acompanhou o meu canal, que nunca se inscreveu aqui no meu canal, mas aparece comentando merda como o senhor está fazendo aqui. O que aconteceu é que, em dezembro do ano passado, eu parei e conversei com a professora diretora de turma da minha filha quando o governo de Portugal anunciou que o prazo para a volta às aulas seria estendido um pouco mais depois do recesso de final de ano. Ou seja, o recesso de Natal e Ano Novo. Ele ficaria extenso até o dia 10 de janeiro e as aulas só voltariam 10 de janeiro. Eu aproveitei esse momento, conversei com a professora diretora de turma da minha filha e falei, professora, nós conseguimos uma passagem para viajar da noite do dia 24 até o dia 12 de janeiro. Então a Vitória perderia dois dias de aula. Façam essa conta, que vocês vão ver se eu embarco na noite do dia 24 de dezembro, porque justamente a passagem fica mais barata nesse dia. E eu conversei com a professora diretora de turma que nós precisaríamos fazer essa viagem porque tínhamos uma questão de inventário familiar para resolver de um imóvel, mais questões de trabalho. Eu sei que é difícil entrar na cabeça desses velhotes que o mundo mudou, que hoje em dia você trabalha remotamente de qualquer canto do mundo, mas de tempos em tempos a gente sempre vem ao Brasil e não é para passar férias. É porque a vida no Rio de Janeiro, ela parece que é uma eterna férias mesmo. A gente tem praia, a gente tem amigos, a gente tem festas, lugares lindos, maravilhosos. Dá para sair do trabalho e ir na praia, dá para antes do trabalho e ir na praia. A sensação que as pessoas têm é que a gente está de férias, mas a gente também está trabalhando. Então elas iriam ficar apenas dois dias faltando as aulas. Só que eu cheguei aqui em janeiro, ok? Eu cheguei aqui em dezembro, passei Natal com a minha família, com os meus pais que moram aqui no Brasil. Eu nunca fui aquela imigrante que caguei para o meu país, sabe? Eu sempre pensei e sempre batalhei para voltar. Eu poderia ter rodado a Europa, mas eu preferia voltar todos os anos no Brasil. Porque eu amo a minha terra, porque eu amo o meu povo e porque é aqui que estão os meus pais e eu não quero viver distante deles. Eu nunca quis que as minhas filhas vivessem sem a referência dos avós, distantes dos avós. Então, uma vez por ano a gente vinha. E quando a gente não vinha, eu levava os meus pais em Portugal. Meus pais já foram em Portugal há dois anos. Você que é da antiga. Coloca aqui, eu sou da antiga, eu vi seu pai em Portugal, eu vi sua mãe em Portugal. Eu lembro. Coloca aqui, não me deixa aqui falando sozinha. Por favor, você é da antiga. Me apoia. O nego está me achando, me chamando de louca, inventando histórias a meu respeito, falando coisa que nunca existiu. Para, vamos parar com essa loucura coletiva, gente. De falar merda, de falar do que não sabe, de inventar histórias a meu respeito. Bom, tudo certo, tudo ok. Quando chegou meado de janeiro, tipo assim, na segunda semana de janeiro, eu fui diagnosticada com o bichinho. Eu estava com o... E eu gravei um vídeo, vou até deixar ele aqui, para vocês verem a data. Por favor, produção, coloca o vídeo que eu conto aqui, que eu peguei Covid. Então, eu peguei Covid. E eu não tinha como embarcar e voltar para Portugal. Isso foi na segunda semana de janeiro, ou seja, bem próximo do nosso voo. Eu tive que fazer contato com a companhia aérea, enviar o meu exame, testado positivo, para a companhia aérea poder cancelar a minha passagem e remarcar para uma outra data. Só que, eu não podia nem mandar as meninas, porque elas tiveram contato comigo e fizeram isolamento profilático. Agora me diz, da onde esses boçais tiraram da cabeça deles que eu vim para o Brasil passar férias e deixei minhas filhas fora da escola? Eu tenho, além disso, todos os e-mails. Quando eu fui diagnosticada, eu avisei a professora diretora de turma que nós íamos precisar remarcar a passagem. Quando isso aconteceu, eu pedi para a professora diretora de turma nos ajudar enviando quais eram as matérias dadas na escola. A minha filha estava fazendo todos os deveres e todas as tarefas e ela acrescentava todos os trabalhos solicitados na Classroom. Existia uma plataforma que os professores colocam todos os trabalhos ali na Classroom. A minha filha fazia todos os trabalhos. Eu paguei uma professora particular para a Vitória. Para a Valentina, não. Mas eu paguei uma professora particular para a Vitória para acompanhar ela nos estudos. Por quê? Depois que eu fui diagnosticada, fizeram todos o isolamento profilático, o meu marido não pegou, mas na véspera da gente embarcar para Portugal com a passagem já remarcada, ele testou positivo. Porque todos nós fizemos o teste. ele testou positivo. E mais uma vez nós tivemos que toda a família fazer isolamento profilático. Agora me diz, como é que eu entro num avião se nós estamos com a gente? Foi esse o motivo que impediu a gente de voltar para Portugal. Eu não deixei a minha filha fora da escola. Só eu sei o quanto meu coração ficou angustiado. Agora, cadê a empatia? É um nervosismo pegando a gente. É um nervosismo para a família toda. A gente fica debilitado, a gente quer se recuperar, a gente quer ficar bem, a gente tem a preocupação de voltar, a gente tem a nossa vida em braga, a gente tem as nossas contas para pagar em braga e está preso no Rio de Janeiro sem poder entrar num avião e voltar para a nossa vida em Portugal porque pegamos... E aí vem esse bando de louco dizer que eu sou maluca porque deixei a minha filha fora da escola. Eu tenho todos os e-mails que comprovam tudo que eu falei. Então parem de uma vez por todas de inventar mentiras a meu respeito. Esse senhor Pedro é um desavisado mas eu espero que o senhor Pedro Duarte esteja assistindo esse vídeo ou então que ele não suma e não entenda que o recado foi para ele que aí depois ele vai lá e comenta mais merda no meu canal do YouTube. Passou-lhe pela cabeça que as meninas iriam ficar atrasadas relativamente aos colegas e ficariam impossibilitadas de acompanhar o ritmo de aprendizagem? Tanto passou pela minha cabeça e pelo meu coração de mãe que se preocupa com o filho e isso que eu paguei uma professora particular para a minha filha. Agora o senhor sabia seu Pedro Duarte que a minha filha mesmo tendo ficado afastada das aulas quando ela regressou às aulas e fez as primeiras provas já numa escola particular de Braga já numa escola privada de Braga ela tirou as melhores notas da turma? Vocês acham que eu sou parva ou o que? Disso vocês não sabiam né? Mas vocês ficam supondo coisas a respeito de mim e da minha família. Pergunta terceira que ele fez aqui no mesmo comentário respondido o comentário está aqui para vocês lerem junto comigo. Além disso ele escreveu você faz me lembrar aquela pessoa que está enterrada no lodo e quanto mais se mexe mais se afunda. estou afundando senhor Pedro estou afundando beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.